Mais mala Mais um sinal 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 É o que me escute Quando livro Caressar Mãe, 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 Mãe Mas foda pra cana Jura Que é tão pequeno É um efeito que existiu A banda é da área de morta, a mulher Ansiedade, coração, desespero É só bebida quente Por causa de um coração gelado Esqueci Não, 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 não 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 Não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não